E você já ouviu falar em hipnoterapia? Esse tratamento terapêutico que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas? No Vida Mais Leve deste sábado, conheceremos mais sobre esse assunto. E a nossa entrevistada será a hipnoterapeuta e especialista em medicina chinesa, Carla Arquete. Não é isso, Carla? Isso, vamos clarear um pouquinho os assuntos sobre hipnoterapia, que tem muito mistério envolvendo essa questão. Legenda por Sônia Ruberti